Lio Keng é um cara de sorte Por que Kung Lao? Que você não me conheceu antes dele Round 1, Fight Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Ela tentou, mas eu os recoberei Se ela te venceu, eu também consigo Round 1, Fight Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Final round, Fight Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado Fatality Fatality Katana wins Mundo fiado Mundo fiado Mundo fiado